Baby, 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 deixa esse rock rolar Chegue mais, chegue mais, chegue mais, chegue mais O que eu quero é amar Sem que tenha de mandar você fazer Ou desfazer melhor ou pior Chegue mais, chegue mais, chegue mais, chegue mais O que eu quero é amar Baby, 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 pegue este modo de amar Fique de perto sem se grilar E evite sempre o luar Ou desfazer melhor ou pior